A polícia procura a dupla que matou um guarda municipal numa tentativa de assalto. O GCM estava a menos de 100 metros da base onde trabalha, no Capão Redondo, Zona Sul. Acompanhe. A vítima é um guarda civil metropolitano. O GCM estava a caminho do trabalho. A moto importada chamou a atenção dos assaltantes. O flagrante mostra que, segundos antes da abordagem criminosa, os bandidos já estão atrás da vítima. A dupla vira a esquina exatamente na rua onde o GCM assumiria o plantão. A equipe da Polícia Civil está aqui na região para procurar possíveis câmeras de segurança. Bem aqui na rua onde o crime aconteceu, a gente consegue ver pelo menos duas casas, uma aqui mais próxima do ponto exato onde o GCM foi abordado e uma um pouco mais à frente, ali, quase em frente à base da GCM, onde o Rinaldo, a vítima, iria trabalhar, iria pegar o serviço na tarde em que acabou sendo morto, bem aqui nessa rua. Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira tinha 55 anos e 31 de trabalho. Os bandidos, se são da área, sabem que aqui é uma inspetoria. Então a coisa está meio complicada mesmo, mas a gente está aí tentando fazer o que pode para poder melhorar a situação, né? Infelizmente aconteceu isso aí. A vida de um pai de família em um agente da segurança pública, levada em poucos segundos. A gente passa mais tempo dentro da viatura, dentro da base aqui com os nossos companheiros, que é com a nossa família. Então eles se tornam uma parte da nossa família também. É difícil. Câmeras de segurança da região registram o momento em que o guarda civil era perseguido pelos criminosos. Os assaltantes estão na moto vermelha. Por outro ângulo, dá para ver que quando o GCM está chegando na esquina, os criminosos aceleram. E assim que a vítima vir à rua, eles anunciam o assalto. A imagem não mostra, mas é neste momento que o GCM reage. Os assaltantes conseguem tirar a arma do agente e atiram contra ele. Ele estava se sentindo seguro aqui na rua do trabalho, ao lado dos colegas, mas infelizmente, de alguma forma, Rinaldo foi rendido pelos criminosos, que conseguiram tirar o revólver dele e acabaram disparando três vezes contra a barriga da vítima. A princípio, ele tentou segurar a arma que estava sendo apontada para ele. Ele jogou a moto dele, que é uma moto grande, esportiva, para cima dos meliantes. Só que os meliantes jogaram de volta a moto dele, fazendo com que ele caísse. E nessa queda, a pistola dele se desvencilhou da mão dele. Foi o momento aí que um dos meliantes tomou a arma dele e efetou os disparos aí. Na sequência, fogem em alta velocidade, sem levar a moto do guarda civil. E, segundo testemunhas, acha que talvez um dos elementos tenha sido baleado. Estamos fazendo procuras nos hospitais da região aí e tudo mais, para ver se a gente consegue localizar alguém que deu entrada. Mas, a princípio, até agora, não apareceu nada, né? Na imagem, dá para identificar características físicas e as roupas dos bandidos. O piloto usa calça jeans, camiseta escura com mangas claras e tênis claro. O garupa é, aparentemente, mais alto. Usa calça jeans, tênis claro e camiseta de cor azul. Os bandidos, então, fugiram nessa mesma direção. Só que os barulhos dos disparos chamaram a atenção dos colegas de trabalho que estavam aqui na base. Foram exatamente os GCMs que esperavam o Rinaldo para a troca de turno, que chegaram primeiro no local e tentaram socorrê-lo. Ao lado do corpo de Rinaldo estava uma arma, um simulacro. Os criminosos não estavam com uma arma verdadeira. A moto também ficou caída no local e agora a investigação prossegue para tentar identificar esses dois bandidos. Moradores, assustados, fizeram imagens logo após a tentativa de assalto. Tomou três tiros, a moto ali. A rua foi isolada para a perícia. No local ficaram o capacete e a moto do GCM. A arma falsa, usada pelos bandidos, também ficou caída no chão. A polícia civil analisa também as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e prender os assaltantes. Na medida do possível, a gente está fazendo as incursões aí nos locais aí que a gente acha que pode estar os meliantes aí para tentar reaver o armamento e também prender os assassinos. Enquanto a gente não mudar a legislação, não vai chegar a lugar nenhum. Vocês viram que morreu hoje, foi confirmada a morte cerebral do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, o Roger Dias, que foi baleado três vezes na cabeça por um bandido que estava em saídinha de Natal. Tanto o bandido quanto o comparsa, um respondia por tentativa de assassinato e o outro por assassinato. Os políticos acham que eles vão sair nessa porcaria de saídinha para quê? Para matar. E eles saem com raiva da polícia, porque foi a polícia que os prendeu, então eles se vingam mesmo, eles não pensam duas vezes antes de atacar. Triste essa situação, né?